vamos ver aqui, pode ver que não vai sumir nada do carro, eu espero, pode ver que a textura do carro continua do mesmo jeito, bonitona olha aí, como que fica a chave o carro, vamos dar um salvar eu vou criar um material, eu vou criar dois material aqui eu vou criar um material, roda normal, vou configurar ele aqui configurar ele só fazendo isso daqui e vou criar um outro material, eu vou colocar de roda 1 aí eu vou vir e vou colocar pra ficar aqui também, bonitinho e esse daqui, ok, é aqui como que tem aqui esse logo no meio aqui deixa eu pensar galera, eu vou colocar vou colocar esse logo de vermelho, beleza? porque o logo vermelho da Fiat é vermelho, não é? não é mais azul deixa eu ver aqui verde estrada cabine dupla, aqui daí eu acho que já vai aparecer a nova o logo vermelho que eu tô falando, né? é vermelho mesmo galera, olha aí então, pra mim poupar tempo e espaço aqui no arquivo vou colocar o logo vermelho antes que alguém venha com o MMI, mas é azul, eu sei que é azul eu vou colocar no vermelho, beleza? vamos vermelho aqui ó o primeiro eu vou colocar vou colocar pra ficar aqui, cadê o logo de roda aqui ó, vou colocar nesse tire o outro o outro a mesma coisa, ó, não tire só que é o seguinte essa roda, ela é prata na vida real, essa roda aqui ela é prata e o que que eu vou fazer, ó na roda 1 ali, na textura 1, no material 1 eu vou descer aqui, cadê? eu vim aqui ó, vou tirar essa textura e num lugar dessa textura eu vou adicionar uma outra ó, abriu aqui a tabela né, só que a textura que eu vou adicionar, ela não vai tá aqui eu acho que não tá aqui, eu esqueci né onde se vou der, ela deve tá a textura que eu vou colocar é essa daqui cadê? essa daqui ó essa plástica aqui ó, vou colocar ela vou dar um ok poxa, não vai entrar não né ela já deve tá aqui mesmo já ah, já tava aqui mesmo ó veio aqui e pronto essa primeira textura, a gente vai editar ela, mas não agora então vamos dar um ok esse vídeo vai ficar uns 30 gigas pelo que eu estou vendo tô até com medo de não ter como salvar daqui a pouco porque o HD tá lotado né vamos vim aqui editir o V vamos clicar em aplicar ó lá, aplicou aqui a textura, não mudou nada porque era cor sólida aí vou fazer o seguinte galera ó eu vou separar essa roda em 3 partes eu vou pegar a primeira parte aqui que vai ser o pneu vai tá no preto C tá pegando ela separando daqui ó vou pegar essa outra parte deixa eu ver se vai ter que ser é, eu vou separar aqui em 3 partes porque eu vou colocar esses parafusos cromado beleza vamos vir aqui, vamos selecionar tudo aqui na rodela não, quer ver? eu acho que eu vou fazer mais fácil vou vir nessa outra aqui ó vamos colocar aqui é coisa, é só fazer isso mesmo? ou não? quando as coisas ficam muito fácil assim eu fico suspeitando bom, me parece que vai ser só fazer essa parte né tomare deixa eu ver ah, foi só isso mesmo galera ó, a gente vai ter aqui ainda o logo então vou ter que separar o logo que eu esqueci dele ah, ele tá azul aqui ó não sei porque ela não tá vou colocar ele pra cá vou marcar ele aqui e a letra também galera a letra também eu vou colocar no cromado eu gosto de rola que tem detalhe cromado assim deixa eu vir aqui selecionar essa parte não selecionar essa parte essa parte e o fiat aqui ó essa 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 e o cadê? como que eu vou selecionar o i aqui? caralho não vou fazer isso não vou fazer primeiro assim ó vou inverter ao invés de eu pegar o da frente logo ali de cara eu vou tirar isso aqui do meio que é o que tá atrapalhando depois eu dou o atacho de novo ali cadê aqui aí pronto mais fácil vamos selecionar aqui agora eu posso até selecionar de assim ó como serviço mais bonitinho né é uma questão de paciência galera quanto mais paciência você estiver melhor vai ficar o trabalho de vocês tudo bem que eu acho que ninguém vai ter paciência de assistir esse vídeo né mas e travou o ZM ZM travou ah não travou não graças a Deus vou colocar esse aqui também agora né vou já fazer um bagulho aqui salvar rapidão já salva já pra não ter dor de cabeça e aqui pronto ó galera agora eu vou fazer o seguinte pegar essa parte aqui que eu tinha tirado né vou dar um atacho nela aqui novamente deixa eu ver aqui se é um preto da roda isso daqui eu posso dar um atacho junto com isso isso daqui é o logo que eu vou pintar de outra cor e a roda pronto aqui tá bonito já galera ó tá perfeitinho vamos vir aqui nessa câmera primeiro eu vou fazer assim ó uma coisa que eu ia esquecendo já de falar eu vou pegar essa daqui essa roda do meio aqui que é o que vai ficar de outra corna e vou colocar ela aqui no roda 1 ó já ficou tudo diferente ali como vocês podem ver não controlar aqui desmarcar essa e colocar na roda roda 2 roda 2 não mentira na roda normal mesmo pronto feito isso como que já tá aqui ó vou vir aqui na câmera top top não na câmera left e vou tá mapeando agora pra ficar tudo certinho bonitinho dá um ok aqui aí agora que eu salvo mais uma vez pra não ter bug nem nada mudo aqui pra essa câmera e aqui vai ter ó tá vendo ó é os materiais lá tudo certinho se eu vir no preto vai tá opa tem coisa errada aqui ou não acho que não ó deixa eu ver a roda tá aqui esses dois tá certo vou colocar aqui o essa parte toda aqui não essa daqui eu vou colocar no preto vou colocar lá em qualquer parte preta aqui que não tem problema coloco aqui ó no pretinho pá pneu aqui se você quiser vocês podem fazer assim galera ó vocês vem aqui e opa não vai aumentar não mas de boa vocês vem e coloca aqui dentro aqui ó se vocês quiserem é bom e é ruim colocar aqui é ruim porque você perde tempo e o bom que o pneu parece que fica realmente mais uma cor mais interessante de pneu mesmo tá ligado coloca aqui assim eu vou fazer uma gambiarra aqui nervosa aqui ó o ovinho vou colocar com a ferramenta essa ferramenta aqui ó e vou selecionar toda essa parte aqui ó e 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 eu tô conseguindo bom beleza se eu fazer aqui de qualquer jeito vai ficar feio eu vou voltar aqui e vou tentar centralizar melhor sem fazer a gambiarra que eu queria que a gambiarra vai dar muito trabalho e aí e aí e aí e aí e aí e aí vou deixar assim mesmo galera, se ficar ruim não tem nada não, se ficar ruim também eu posso voltar e trocar o que eu quiser né colocar aqui ó que aqui vai ficar cromado lá no jogo beleza, aqui cromado certinho bonitinho, deixa eu ver como que tá já ah é, o centro eu falei que ia colocar no vermelho e coloquei preto ainda bem que tem esse vermelho aqui hein se não tivesse esse vermelho eu ia ter que colocar ele em outra cor aí qualquer por que hein aqui tá vermelho e lá tá preto, vou entender isso ah vou deixar assim mesmo galera, vamos agora vir aqui, vamos atachar esse pneu todo ó pronto aqui, tá certinho bonitinho e vamos agora colocar o pneu em uma parte, em uma cor sólida que seja clara tá legal, ainda não coloquei né ó, vamos colocar aqui em uma cor sólida, eu vou colocar tá colocando aqui embaixo aqui ó, vou colocar bem aqui, pronto aqui bonitão aí ficou essa cor, tá veram galera, o que vocês vão fazer? vamos dar dois cliques aqui, vamos dar dois cliques aqui em uma trilha da roda vamos descer aqui embaixo aqui ó, e vamos pegar um cinza claro, cadê um cinza bem clarinho bonitinho para colocar ali velho, vou pôr aqui o bagueiro para ficar da hora ó, esse cinza aqui já dá olha aí ó, vai ficar essa cor aqui é, tá certo, vai ficar essa cor eu acho aqui no jogo, no jogo não, no ZM mas lá no jogo vai ficar a cor que a gente quer é para ser assim né galera, vamos ver se tá certo ah, vamos vir aqui ó, pegar desse para esse tomara que dê certo galera, vamos torcer para pegar né sempre a roda, meus carros bugam, eu tenho que voltar e resolver tudo de novo a roda então, se isso acontecer aqui, vocês me desculpam de verdade mesmo mas, tem, eu acho vídeo já na internet de como arrumar roda do GTA V ó, aqui tá o carro bonitão, pronto vamos salvar e agora, agora vamos fazer o gran finale, o gran final galera sei lá o nome como que se fala, tô mais bugado que tudo aqui vamos vim, vamos procurar essa ferramenta aqui ó vamos marcar todas elas e aqui vai ser o que vai, eu acho que resolver até o problema da roda ficar preta ali ou meio que é vermelho, olha o paredão como que tá olha as cores como que estão e vai ficar totalmente diferente na hora que eu aplicar aqui ó antes de aplicar vou salvar, é claro que se perder isso aqui eu vou ficar triste vamos aplicar e vamos ver a mudança ó, até agora ainda não mudou nada como vocês podem ver ó, já mudou tá vendo menos ali não mudou né o carro já mudou todo, se vocês não repararam só vocês voltar e prestar atenção aqui na coneta aqui ó que a coneta é o que mais dá pra perceber agora vou fazer uma coisa aqui ó, o carro já tá bom, já converteu, já tá tudo pronto agora é só vir aqui em cima, clicar em converter galera feito isso já era, pronto e esse foi o vídeo galera, espero que vocês tenham gostado se vocês não gostou do vídeo, se inscreva se vocês não gostou do vídeo, comente porque não gostou e até o próximo vídeo, valeu, falou e fui e fui